Muito bem, pessoal! Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Seja bem-vindo! Bom, hoje eu vou fazer um efeito de volume no CorelDRAW, na versão 2017. Isso mesmo, a nova versão do CorelDRAW, Corel 2017. Não é o X7, não, pessoal. Tem o X7, X8 e agora a nova versão, que é o Corel 2017. Tá certo? Quer saber como faz esse efeito? Muito simples. Vem aqui com o titio. Bom, o que você vai ter que fazer? Ao lado esquerdo aqui, nós temos a caixa de ferramentas e você vai selecionar a ferramenta retângulo. Clica e faz um retângulo de qualquer tamanho. Seleciona e pressiona CTRL Q para que você possa transformá-lo aqui em curvas. Para que a gente possa ter o segmento para ele criar um novo caminho. Bom também. Vou selecionar aqui a ferramenta elipse, vou criar um círculo aqui perfeito. E aí, vou pressionar F11 no teclado para que possa abrir aqui a janela de preenchimento. E aí, com ele selecionado, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou clicar aqui nessa setinha e vou escolher aqui uma cor aleatória. Vou pegar aqui um laranja. Vou colocar aqui um laranjinha. Isso. Muito bem. Mais para cá. E vou clicar em OK. Vou clicar nesse quadradinho e vou escolher aqui um amarelinho. Vou colocar aqui um amarelo. Isso. Clique em OK. OK novamente. Vou selecionar e vou, com o lado direito, tirar aqui o contorno. Vou duplicar esse círculo. E, novamente, vou pressionar F11. Para que seja mais rápido, vou escolher qualquer cor aqui. Está certo? Vou clicar aqui para selecionar e vou determinar aqui um vermelho bem forte. E clico em OK. Vou deixar aqui amarelo mesmo. OK novamente. Agora, tem aqui os dois círculos com preenchimento gradiente. Na caixa de ferramentas, você vai selecionar aqui. Clica, segura o botão do mouse. Você tem sombreamento, contorno e misturar. Marca aqui misturar. Clica, segura o botão do mouse e arrasta aqui para o seu círculo da direita. Está certo? Ele vai criar aqui os objetos. São 20 objetos. Por quê? Porque com ele selecionado, você tem as propriedades aqui em cima dessa ferramenta misturar. E aí está em 20 etapas. Vou colocar aqui 210, por exemplo. E vou pressionar Enter. Perceba que fica mais suavizado. Está certo? Seleciona novamente. E aí, nas propriedades aqui, você tem propriedades do caminho. Você vai criar um novo caminho. Vai clicar aqui com a setinha. E já vai criar aqui o segmento para você. Vem aqui na última ferramenta, praticamente, desse segmento. Você vem aqui, mostrar início. E aí, você vai pegar e arrastar aqui. Está vendo? Pode arrastar aqui. Traz. Vai até onde ele dá aqui. Fecha aqui certinho. Olha só que legal. Está vendo? Bem bacaninha, né? Então, você pode fazer isso aonde você quiser. E aí, eu vou fazer um outro aqui. Eu vou escrever aqui com a ferramenta mão livre. C. Segura o botão do mouse e não solta. WB. De comunidade web. Tem que ser assim. Com esse segmento total, né? Você não pode fazer o C, soltar o mouse, fazer o W. Senão, não vai dar certo. A não ser que você aplique aqui em cada uma das... Digamos assim, da letra que você escrever aqui, né? Está certo? E aí, você faz novamente lá o círculo. Ok? F11. Determina as cores que você deseja. Na verdade, eu devia ter duplicado ali para agilizar a aula, né? Mas, não dupliquei. A gente faz de novo aqui. Vou deixar aqui. Vou clicar em OK. Tira aqui o contorno. E aí, eu vou pegar qualquer cor aqui. Está certo? Duplicando. F11. E aí, vou selecionar aqui. Vou pegar, por exemplo, um vermelho. Pode ser assim? Vamos ver como é que fica? Clica em OK. OK novamente. E aí, você vai lá na ferramenta misturar. Já sabe. Está aqui as etapas. Vou colocar aqui 210. OK? Vem aqui e cria um novo caminho. Vou clicar aqui, ó. Apareceu aquela mensagem porque eu não criei. Não cliquei em cima, tá? Deixa eu voltar aqui. Seleciona e coloca aqui 210. Tem que clicar em cima. E aí, eu vou clicar aqui, ó. Certinho. Vou lá novamente. Mostrar início. E aí, eu arrasto aqui, ó. Aqui para o final. Vem aqui, ó. Clica aqui. Selecionando. Porque não foi até o final. Vou mostrar aqui. Tem que ver aqui. Deixa eu ver. Mostrar final. Não. Então, é o início, né? Vamos lá mostrar início. E aí, eu trago aqui para pontinho. Olha só que legal. Deixa eu diminuir aqui. Olha só. Fica bem bacana, tá certo? Olha aí. OK? Isso aqui dá um efeito de volume. E aí, o que acontece? Se você quiser fazer a impressão disso, é interessante que você transforme ele em bitmap, tá certo? Então, vamos fazer aqui. Vem aqui com o titio. Seleciona. E aí, você vem em bitmap. Converter em bitmap. Eu costumo trabalhar com CMIC. 300 dpi. Você vai clicar em OK. E aí, você faz aqui no outro também. Converte em bitmap. E clique em OK. Prontinho. Faz a impressão. E vê como é que vai sair aí. Você vai ficar com um volume bem bacana. Tá certo? Muito obrigado aí por você ter assistido o vídeo até o fim. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Estamos aí na versão Core 2017. Compartilhe esse vídeo. E caso você não esteja inscrito em nosso canal, muito simples. Aí, ao lado direito, se você estiver utilizando o computador, tem um botão inscrever-se. E mais lá em cima, ao lado direito, tem um sininho. Para que você seja avisado no seu e-mail. Assim que eu postar um vídeo, você vai ser notificado em primeira mão. Beleza? Obrigado aí pela sua atenção.